Topo em pouco tempo, sempre calmo e sujo Negro tô sem pressa, eu vim do futuro Topo em pouco tempo, sempre calmo e sujo Negro tô sem pressa, eu vim do futuro Do futuro, mano, tipo bichop Tenho várias armas no meu estoque Desparo com todas, não tem da sorte Faço esse dinheiro só por esporte Conquisto até hoje sem sacar a tal da Glock Sempre disseram, nunca fizeram Só criticaram, mas nunca me deram Tô com os melhores, saí do zero Calando bocas, contando dinheiro As vezes converso com a minha consciência Ela me diz que eu vou virar Calma, nego, muita calma Tenha fé em mim que eu vou te ajudar Sim, sei, você me ajuda Mas eu fico inseguro com tudo isso, mano Já disse uma vez e não repito Faço o que eu digo, você vai ficar rico Eu sou o gorila e você não é Passo de fura com as droga no pé Tudo que eu tenho, mano, você quer Droga, bebida e mulher Severity portando uma lote Tô com o boot do mais caro Só converso de revólver Nunca pise no meu Nike Pior do que Counter Strike Quero fazer muita grana Não tô visando só like Topo em pouco tempo Sempre calmo e sujo Negro tô sem pressa Eu vim do futuro Topo em pouco tempo Sempre calmo e sujo Negro tô sem pressa Eu vim do futuro Só quero tá flex, quero mais Só quero tá flex, muito ice Só quero tá flex, quero mais Só quero tá flex, muito ice Tô Pim, Pocoté Sempre começou Negro eu tô sem pressa Eu vim do futuro Nunca encoste nas Brady Saco do bico e põe flame Quando eu zirar esse game Undas vão balançar no take Nunca encoste nas Brady Saco do bico e põe flame Quando eu zirar esse game Undas vão balançar no take